Eu estava prestes a realizar um sonho, ia tocar pela primeira vez a nona sinfonia de Beethoven, uma das mais grandiosas dele e uma das mais famosas sinfonias do mundo. Estava animadíssimo, tinha acabado de voltar de férias, eu estava animado, o maestro estava animado, o coral estava animado, estava todo mundo animado, a gente ia tocar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é lindo, mas aí, quando a gente ia começar o ensaio na primeira semana, veio o coronavírus, veio o decreto para fechar teatros e casas de shows, e a gente não votou até hoje, e eu acho que vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Estou triste? Estou triste, eu juro. Oi, eu sou a Sarah, esse é o canal Pupurri, e hoje nós vamos falar sobre o mundo erudito que foi abalado de forma sem precedentes com o coronavírus. Não está fácil para ninguém, em lugar nenhum, não está fácil. Pois muito bem, eu perguntei lá no Instagram qual era o tema que vocês queriam ver, se era mundo erudito ou festivais, e para minha surpresa, o mundo erudito ganhou, então eu estou muito feliz de poder falar um pouquinho da área aqui. E uma orquestra se difere das outras formas musicais por ser um conjunto de muitas pessoas. Tem a forma de câmera, que é uma orquestra menor, às vezes só cordas, às vezes só sopros, ou em poucos músicos, dez no máximo, ali. E tem a orquestra sinfônica na sua plenitude, oitenta, cem, cento e vinte, cento e cinquenta. Tem sinfonias aí, como a de Mahler, que foram feitas para mil músicos no palco, com coral de mil pessoas, mas uma orquestra gigante. Então, a orquestra sinfônica, ela meio que não tem limites, né? Ela tem muita gente. E aí é que está o maior problema, porque a orquestra, ela precisa de pessoas no palco, compartilhando os violinos, por exemplo, naipe. A gente chama de naipe quando são os mesmos instrumentos. Tem o naipe dos violinos, naipe das violas, naipe dos violoncelos. Esse naipe aí é as cordas, né? A família das cordas, a gente costuma dividir a estante. Então, o violino, o violoncelo, o que for, fica em dupla, um do ladinho do outro. Isso é muito legal, porque você compartilha ali com o outro. Algumas orquestras têm já a sua estante fixa, alguma orquestra faz rodízio. E é muito legal você criar essa experiência com a pessoa que está do seu lado, você aprender, você compartilhar, você dividir um momento especial de um concerto com a pessoa que está ali, preparar, às vezes até ajudar, às vezes ser ajudado. E faz parte da graça da coisa, sabe? E aí a gente já fica mais juntinho. Partimos para outro ponto também. Acústica. Uma orquestra, acústicamente, não é bom ficar separado, porque se eu coloco os violinos mais para frente, os sopros lá atrás, às vezes os sopros tocam e chegam atrasados o som. Chega depois dos violinos, então às vezes o violino toca, fica adiantado. E aí, acústicamente, a gente tem que ser uma coisa só. Esse é o ponto. É todo mundo, muitas pessoas, fazendo uma coisa só ao mesmo tempo, soando como uma única coisa. E para isso, a gente precisa estar juntos. Pausa dramática aí. Uma orquestra, em sua essência, não trabalha com barulho, com parte externa. É uma coisa que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. Inclusive, tem um vídeo muito legal que eu fiz do último Jokebox, falando sobre a Filarmônica de Berlim em Escorpions, que é o álbum Moment of Glory, que foi gravado em área externa. Vai lá ver, que é bem legal também. Mas, em sua essência, a orquestra trabalha, como eu já falei, com acústica em lugares fechados. Nós temos aqui no Brasil uma das melhores salas de concerto do mundo, que é a Sala São Paulo. Ela é tão incrível que o teto dela, que é lindo, a primeira vez que eu chorei... Na verdade, toda vez que eu toco lá, eu choro muito, porque é muito emocionante. O teto dela se move de acordo com a música que você vai tocar. Então, eles já se programam lá, estudam a peça e veem qual a melhor forma de montar o teto do palco para que a acústica seja a melhor possível. Então, a gente trabalha, basicamente, com muita gente em cima e com muita gente embaixo do palco, muita gente na plateia e lugares fechados, porque a gente precisa de silêncio absoluto para poder experimentar o melhor do que a música erudita pode nos oferecer. As delicadezas dos sons, as purezas do som, né? A gente tenta ter a menor quantidade de interferência sonora possível para que a experiência musical seja completa e que você possa ouvir, tanto nos fortíssimos, nos sons muito altos, quanto nos pianíssimos, que são os sons muito baixinhos. E aí, o que aconteceu? Veio o coronavírus, veio a quarentena, veio muitas coisas, tudo fechou. A gente já conversou aqui no segundo episódio sobre casas de shows, como o mercado de shows foi afetado e o mundo erudito também. Ainda tem um pouco da desvantagem de ter um nicho menor. O consumo de música erudita tem o seu nicho fiel, mas ainda assim é menor. E agora? Se parte da música erudita para a grande massa que consome, é todo o glamour de você se arrumar, de você botar uma roupa bem legal e de ir no concerto experimentar aquela sonoridade ao vivo. E agora? Teatros foram fechados. Não podemos ter aglomerações. E uma orquestra vive de aglomeração. Vive de muitas pessoas no palco. Os palcos costumam não ser gigantes, justamente pela acústica. Os músicos costumam ficar juntos, justamente pela acústica, para uma melhor percepção de unidade entre eles. E agora? Como é que faz isso? Então, tudo fechou. Os ingressos não foram vendidos. Muitos foram estornados. Orquestras inteiras pararam suas temporadas no mundo todo. E a gente ficou numa situação muito complicada. As orquestras aqui no Brasil, pelo menos, que já têm um patrocínio do Estado, do governo, do que for do município, Muitas ainda conseguiram, sabe, continuar pagando os seus músicos e manter. Mas tiveram algumas, como a de São Paulo, do Teatro Municipal de São Paulo, que teve parte de sua renda revertida para a saúde. E aí teve demissão em massa de gente que não era funcionário público, terceirizado e tudo mais. Então, a gente ficou numa situação... A perda, assim, absurda de dinheiro é um rombo que talvez a gente não consiga recuperar muito fácil. Eu vi uma foto que eu fiquei muito triste, muito, muito, muito triste. Uma foto da Filarmônica de Berlim. Eu estou constantemente falando dela aqui, que é uma orquestra que eu gosto muito. E era o trompista no palco, com a orquestra vazia, com a plateia vazia. Era só ele. E aquilo foi tão triste porque eu já vi tantos concertos maravilhosos naquele palco, de tanta gente, de corais imensos, às vezes corais. Mas masculinos, femininos, infantil, mas solistas, que é a formação da nona de Beethoven, por exemplo. E aí foi me dando uma triste. Eu falei, meu Deus, quando que isso vai passar? Porque a gente sente falta. E um aspecto muito a ser pontuado é que o músico de alta performance, como a gente chama o músico de orquestra, que fica o tempo todo tocando peças muito difíceis, a gente chama de músico de alta performance. Ele é como um atleta. Um músico, ele precisa todo dia, assim como um atleta precisa todo dia treinar e condicionar o seu corpo a ficar sempre no máximo que ele pode fazer, o músico também. Então a gente estuda todo dia, horas, todos os dias, assim como a gente toma banho todo dia, assim como a gente escova os dentes todo dia. Não dá pra parar. Se você para por um tempo, é igual quando você malha. Até o seu corpo voltar, até a memória muscular lembrar de como que tem que ser feito, demora um tempo. E às vezes é um tempo que a gente não tem. Então o músico, ele tem que manter o tempo todo, o tempo todo, aquela coisa de alta performance para não perder a qualidade musical e para não regredir. E é uma coisa também que a gente vai falar mais lá na frente. Como isso afeta a sanidade mental do músico. É uma coisa que meio que vai consumindo a gente, essa tensão de ser sempre o nosso melhor e ser sempre o máximo. Não é tão simples quanto parece. Então as orquestras pararam. As óperas, por exemplo, sem condições de acontecer, ópera envolve balé, envolve cantores, envolve orquestra, envolve corais, envolve figurino, galera de figurino, envolve galera que faz palco, que faz as cenas, envolve diretor de palco, envolve diretor artístico, envolve maias. É toda uma gama gigante de espetáculo que não tem como. Organizar todo mundo, juntar todo mundo agora. Algumas orquestras começaram a se adaptar. E aí fazendo versões menores e arranjos, ou peças que não têm uma formação tão grande. Às vezes um quinteto, que aí fica mais separado. Sexteto, septeto, octeto. Às vezes uma música de câmera, que aí tem 10, 15 pessoas. Mas ainda assim, fica difícil, porque uma orquestra não é pra isso. Alguns criaram projetos chamados Live Room, Concert on Live Room, que é o músico da orquestra, pega ali, junta com um pianista, e vai tocar um duo com algumas peças e tal. E aí faz a live, né? E todo mundo assiste em casa. Alguns também começaram a fazer vídeos unidos. Tivemos vários. Sinfônica de Nova York, vários, vários. E aí cada um grava na sua casa, manda pra edição, a edição junta todo mundo. E faz o vídeo. É uma solução. Mas não dá experiência. Algumas orquestras têm liberado conteúdos no YouTube de gravações antigas. A Filarmônica de Berlim, lá vou eu falar dela de novo. Tem um aplicativo, né? Que é Digit Hall. E aí lá eles colocam concertos inteiros. E antes era uma coisa paga. E com a quarentena eles liberaram pra todo mundo e tem concertos incríveis, concertos históricos lá que tá disponível pra todo mundo assistir. E aí eles fizeram todo um negócio de assistir junto e de alguns comentários, alguns músicos comentarem em casa que dá essa experiência mais próxima. Mas ainda assim não é a mesma coisa. E em se tratando de live, o meio erudito sofre um pouco. Porque tem muita coisa gravada na internet. Então em caso de live, perde um pouco a essência e perde um pouco a vontade de assistir porque você já tem várias coisas ali disponíveis. Tem vários CDs, tem várias coisas do mesmo compositor que você pode até escolher a versão que você gosta mais. Então essa coisa da presença ao vivo, você estando em casa, às vezes não é tão atrativo pra grande massa. Vamos deixar claro aqui, pra grande massa que consome música erudita. Entende como é que é complicado? É bem complicado. A Filarmônica de Viena fez um estudo muito interessante pra ver como que o coronavírus poderia ser espalhado dentro de um concerto. Eles pegaram e fizeram um sistema de aerosol, colocaram uma fitinha com aerosol no músico e colocaram as pessoas no palco pra tocar e fizeram experimentos. Tiraram fotos pra ver como que a nuvem da fumaça ia se comportar. E aí eles viram e perceberam, não só a orquestra, mas os pesquisadores, eles perceberam que o concerto oferece mais perigo pra quem tá na plateia do que o músico em si, ali um do lado do outro, porque o ar não circula muito, inclusive com os instrumentos de sopro, como o flauta transversa, que a flauta você sopra aqui, mas o ar todo sai aqui embaixo. Então, mesmo esses instrumentos de sopro não proliferam muito. Mas quem garante? A gente não tem segurança nenhuma, a gente não tem nada de muito concreto em relação ao coronavírus, a não ser que ficar em casa é a única solução a princípio. Financeiramente, tem sido de um prejuízo sem precedentes, porque o meio erudito, principalmente aqui no Brasil, já sofre muito com essa questão de ter verba destinada à cultura, de arrecadação de fundos pra fazer concertos, perdi as contas de quantas vezes o teatro municipal fez campanha pra poder fazer uma ópera, porque ópera é muito gigante, né? Como eu já falei, precisa de muita gente envolvida. Ou então pra fazer um concerto diferente, pra trazer um maestro diferente, ou então pra convidar um solista, tudo isso requer dinheiro, ninguém vai sair da sua casa pra tocar um concerto dificílimo, que levou anos preparando, anos estudando pra aprender, de graça. A orquestra, principalmente aqui no Brasil, ela já vem lutando há muito tempo com essa coisa de ter dinheiro, de pagar seus músicos, de movimentar a orquestra, de fazer algo atrativo pro grande público, que já é menor, mas a gente tem visto aí ao longo dos anos as orquestras tentando cada vez mais sair da sua casa, sair da sua caixinha de olho, eu só faço isso, erudito e acabou, pra tentar atrair os grandes públicos. E tem dado certo. Eu tenho visto com os meus próprios olhinhos, tem dado certo. Mas financeiramente é sem precedentes. Como a gente já conversou quando a gente falou lá no mercado de shows, o entretenimento ao vivo ficou em último plano, porque hoje as pessoas não têm mais trabalho. Apesar de que nada supera você ouvir uma sinfonia maravilhosa que a alma faz. Ai, que saudade, gente. De solução, então a gente tem aí algumas lives que estão sendo feitas, algumas orquestras que estão voltando a abrir. Na Espanha foi agora um dos países que abriu pra concertos e eles conseguiram manter a orquestra, não era muito grande, tinha 50 músicos e o palco deles coube, colocando dois metros de distância entre cada músico, o palco deles coube, todo mundo e deu pra fazer esse concerto de uma forma segura, tanto pro músico que tá no palco quanto pra plateia. Mas não é todo palco que é assim. Geralmente os teatros são de muitos anos atrás, a gente tem um teatro maravilhoso lá de Manaus, quando eu entrei naquele teatro eu só sentei e comecei a chorar. Eu choro constantemente, vocês já deram pra perceber. Que ele é lindo, é um dos teatros mais lindos que eu já vi pessoalmente na minha vida, mas ele é muito pequeno. Eu lembro de ver a orquestra lá, é muito, muito, muito pequeno. Então não é todo, toda orquestra que vai ter essa condição de poder pegar e botar seus músicos bem espalhados a ponto de não contaminar. Mas é uma solução. Talvez começar a fazer concertos ao ar livre? Talvez. E aí a gente investe mais em microfonação, em monta-palcos maiores, uma solução também. Só que não é pra isso, um instrumento acústico não é pra isso, um instrumento acústico ele foi feito pra não ser usado o microfone na sua essência. Lógico que hoje tudo muito diferente, mas na sua essência é assim. Então você vai contra um pouco a essência, você vai quebrando aí, mas é isso aí, o mundo não é mais o mesmo. Confesso que ando muito desanimada, pessoalmente, assim, quando eu olho, como eu já falei aqui, eu vi quando o Átila falou que o mundo que a gente conhece não vai voltar mais e depois eu vi um estudo dizendo que talvez a gente não volte a vida até 2022, 2023 e olhe lá. E pelo caminho que o Brasil tá seguindo, eu acho que é até mais distante do que isso. E pro músico erudito, ai, gente, como dói, como dói, como dói, como dói, como dói. Você pode estudar, você pode estudar peças solo, você pode fazer o que for, mas se você é músico de orquestra, se você é apaixonado por sinfonias e por peças em conjunto, não preenche, sabe? Não preenche, de verdade. e até se você for solista, você é solista, mas você precisa de uma orquestra atrás pra te acompanhar, você precisa de um pianista pra te acompanhar, ou então você só vai tocar bar, o que é ótimo, também maravilhoso, eu amo bar, mas o mundo erudito tá sofrendo sem precedentes. E a gente ainda tá tentando achar uma forma, né? Como sempre, solução a gente não tem, a gente tá dando um jeito. e aí a gente fica assim. Pra nós, músicos eruditos, fica o tempo precioso pra estudar, fica o amor pelo instrumento, o amor pela música e a esperança de um dia poder voltar e dividir a estante com alguém, poder tocar junto com alguém, sentir, né? aquela coisa de estar no palco ou então quando tipo você fala meu Deus, é isso que eu amo fazer, eu quero fazer pro resto da vida e aí você termina e o público te aplaude e você sentir o coração quentinho e feliz. e eu só espero que a gente possa voltar a viver tudo isso de novo. Não aguento mais de saudade. É isso por hoje. Até a nossa próxima jornada musical. Tchau!